Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. Eu tô toda empacotada desse jeito porque hoje tá muito frio aqui em Dublin. E eu não quero ligar o aquecedor pra não gastar energia demais, então eu tô toda empacotada. Vocês desculpem aí o look do vídeo. Eu tinha falado pra vocês que eu vou fazer intercâmbio, certo? E aí muita gente me mandou mensagem com dúvida, perguntando o que é importante você saber antes de embarcar nessa aventura. Então eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês como é tranquilo se preparar. E já aproveito e vou dar as 5 dicas que você precisa saber antes de fechar o seu intercâmbio pra Irlanda. Roda a vinheta que enquanto isso eu vou buscar um chá quentinho ali pra me ajudar a aquecer. E aí a gente começa o nosso papo. Bom, então vamos começar. Muitas pessoas pensam que fazer intercâmbio é uma coisa super complicada. Mas na verdade é bem mais fácil do que a gente pensa. E a primeira dica é que você deve pesquisar e saber com clareza e certeza todos os documentos que você precisa pra entrar como estudante no país em que você tá querendo estudar inglês. No caso da Irlanda, é simples e fácil. Porque é um dos países menos burocráticos pra você entrar como estudante de idiomas. Na hora de você fechar o seu pacote de intercâmbio, se você escolher vir pro intercâmbio com a agência, com toda certeza o consultor vai te passar detalhadamente todos esses documentos. Mas é aquela coisa, gente. Eu gosto de pensar assim. Eu que tenho que saber das minhas coisas. Então eu vou pesquisar e vou procurar saber ao máximo de informação. Claro que eu vou perguntar tudo pro meu agente. Mas eu não vou tudo que ele falava falar, ah ok, amém. Não, eu já vou saber de antemão e só confirmar com ele. Faça suas pesquisas e não espera ninguém pegar na sua mão, colocar você no colo. Então, sabe, seja dono das suas coisas e tenha um rumo pras suas atividades. Ah, e fiquem tranquilos porque vai ter um vídeo aqui nessa série exclusiva de intercâmbio com todos os documentos detalhados assim, ó, mastigadinho pra poder ajudar vocês nessa pesquisa. Então fiquem de olho que vai ter um vídeo sobre isso. Só sobre documentação de intercâmbio. A segunda dica é... Contrate pessoas de confiança pra poder cuidar de você. Eu falei aqui em outro vídeo, se você ainda não assistiu, tá aqui nos cards, sobre vir com agência. Eu escolhi fazer ou fechar o meu intercâmbio com agência. E a minha consultora, a Andrea, ela me explicou tudo. Ela me deu bastante orientação. Então assim, por que que eu, no meu caso, eu achei importante? Porque geralmente os consultores de intercâmbio, eles são ex-intercambistas. E eles sabem tudo. Eles já passaram por isso e eles vão passar a maior confiança. Como eu expliquei no vídeo, aquele truque lá, como que você faz pra fazer mais barato e etc e tal. Acaba que com toda essa experiência, eles vão saber te orientar certinho qual que é a época do ano melhor pra você ir. Como que é o clima, como que é os perrengues daquele lugar. Ele já vai te avisar e já vai te deixar mais preparado ainda, pra você não ter nenhuma surpresa e não sofrer. Além de dica de passagem aérea e várias outras orientações que ele pode te dar e te deixar mais seguro. Falando nisso, você precisa saber como que é o clima do país pra qual você tá indo fazer o seu intercâmbio. E você precisa avaliar, sabe, fazer uma autoavaliação, se você vai gostar daquele clima, se você vai querer passar aquele período naquele clima. Aqui em Dublin, por exemplo, não é novidade, eu já falei aqui em outros vídeos, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, se não é, você já sabe. Que Dublin é um lugar que chove, a maior parte do ano é nubladinho, é frio. Então assim, se isso forem coisas que vá te incomodar, que você não vai gostar, então você já precisa colocar outro destino na sua lista. Ou seja, você escolhendo a Irlanda, você precisa de casaco, você precisa de roupa mais quente. E um erro que eu vejo muitos intercambistas fazendo quando eles chegam aqui na Irlanda. Eles não trazem roupa de frio. Gente, se você tem roupa de frio na sua casa, você vai trazer toda a roupa de frio que você tem com você pra usar aqui na Irlanda. E chegando aqui, você vai comprar só o complemento. Uma capa de chuva, alguma coisa que você não tenha, ou que o que você tenha seja inferior, você precisa de uma qualidade melhor. Porque economizar é muito importante. Não deixa pra comprar tudo aqui. Se você já tem alguns casacos de frio em casa, alguma meia térmica, qualquer coisa que possa ajudar você a se aquecer, já traz o seu intercâmbio. Pra chegar aqui, você comprar o mínimo possível. Falando em economia, eu quero deixar um alerta aqui pra vocês guardarem no coração de vocês. Guardem dinheiro no começo do seu intercâmbio. Porque assim, quando a gente chega aqui na Europa, pelo menos eu, que eu nunca tinha saído do Brasil, a primeiro lugar que eu conheci internacional foi Dublin. Quando eu cheguei aqui, eu queria comprar tudo. Se você ainda não ouviu falar, mas eu tenho quase certeza que você já sabe, tem uma loja aqui que chama Pênis, que é das redes Primark, né? Em outros países você vai achar pelo nome de Primark. E gente do céu, é muito barato. Você compra roupa por 2 euros, 3 euros, assim, é muito barato. Chega lá, eu quero tudo. Meu Deus, tô rica. Cheguei na Europa, tô rica. Não deixem os números enganar você. Porque você vê, ah, é só 10 euros, é só 15 euros, é só 20 euros. Gente, isso é muito dinheiro. Então já chega com o pezinho no chão, com consciência na sua cabeça, de que você precisa economizar e dar uma respirada pra depois começar a gastar, viajar e tudo. Você vai conseguir aproveitar o seu intercâmbio, comprar as suas coisinhas e viajar. Mas não faça isso assim que você chegar aqui, igual eu quis fazer, por exemplo. Dá uma respirada e se controla. Então economizem e considerem cada euro valiosíssimo. Falando em euro, o governo irlandês, ele exige 3 mil euros pra você comprovar na hora de entrar no país, caso você não seja cidadão europeu. É super importante você se preparar financeiramente pra um projeto tão grande e tão importante desse. Então a minha quarta dica é, tragam mais de 3 mil euros, gente. É bom você trazer esse dinheirinho a mais pra você evitar passar perrengue. Principalmente no começo, que você vai ter gastos super pesados. Pensa você sair da sua casa no Brasil, da sua rotina, que você já tá todo organizado, e chegar aqui e passar por dificuldade, passar aperto. Então cuida de você e tenha um planejamento financeiro ali certinho, a cabecinha no lugar, pra hora que você já tiver com tudo resolvido aqui na Irlanda. Aí sim você começa suas viagens... Oh meu Deus, quase derramei! Aí sim você começa suas viagens e... E é comprar suas brusinhas na pênis, é porque eu sei que você quer, não me engane. Ai, eu vou colocar aqui porque eu tô com medo de derramar. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E pra mim, ter que ficar dois meses a mais ali pra juntar um pouco mais de dinheiro, além dos 3 mil, seria um sacrifício. Mas vale a pena você fazer esse sacrifício. Porque assim você vem mais confortável e aí dá tudo certo. E esse é o plano, não é? Da nossa série, de todo esse conteúdo aqui, fazer com que o seu intercâmbio dê tudo certo. Então vamos pra nossa quinta dica. Pesquise as escolas antes de você fechar o seu intercâmbio. Na Irlanda, existem escolas com diversos preços e diversas realidades. Então lembra que eu ensinei vocês a ir atrás dos alunos e descobrir como que é pra ter um depoimento real naquela escola. Pergunta também do seu agente de intercâmbio qual que é a diferença de uma escola e outra. Os pontos positivos, os pontos negativos, o que que é melhor. Porque assim, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. O que cabe no seu bolso pode não caber no meu bolso. Então faz um equilíbrio e tenta entender na sua cabeça o que que é prioridade pra você. E depois que você escalar ali a ordem de prioridade, o que que é mais importante pra você ter numa escola e o que que é menos importante, aí você vai conseguir descobrir certinho o lugar ideal que você vai se sentir feliz e que você vai gostar de estudar. Eu tô falando isso tudo porque às vezes a gente vai ver depoimento em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e aí a gente vê uma mesma escola sendo elogiada por uns e criticada por outros. E a gente fica, ah, a escola é boa ou é ruim? A verdade é que a expectativa de cada um é diferente. Como eu disse, o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Então entenda direitinho o que que você quer e depois veja no depoimento real da pessoa o que que tava ruim pra ela, porque às vezes você não se importa com aquilo e às vezes o que ela achou que tá mais ou menos tá bom pra você tem que tá muito bom. Entende? Nossa, eu fui muito confusa agora, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, deixem nos comentários que eu esclareço mais ainda. E o legal de vocês estarem acompanhando essa série é porque eu vou conseguir mostrar pra vocês as diferenças e as peculiaridades de cada escola. Vai ter tour em várias escolas. Então a primeira escola eu vou estudar duas semanas e aí vai ter tour na biblioteca da escola, como funciona a sala de aula. E assim eu vou de escola em escola no decorrer do nosso projeto e vocês vão poder ter uma análise, entender, ver não é essa escola que é o ideal pra mim, não é essa daqui eu já não quero. Então fica de olho na série, porque vai ajudar muito você. Se inscreva pra você não perder nada. E esse conteúdo dessa série serve também pra você que já sabe muito de intercâmbio, mas que você tá ali querendo fechar, tá nos últimos detalhes que tá ativa, né? E o vídeo tá chegando ao fim, mas você pode acompanhar em tempo real tudo que tá rolando lá no Instagram do arroba Maria Quer Viajar, ver nos stories, ver no feed. E gente, fica comigo, acompanha essa série que tá vindo muita coisa legal por aí. Tem mais vídeo explicativo pra te ajudar nesse passo a passo. É uma ordem dos fatores e logo a gente começa na sala de aula e aí eu vou começar a filmar as escolas pra vocês. Pega esse vídeo aqui e compartilha ele no WhatsApp, nos grupos todos que você tem e pra todos aqueles amigos que você sabe que estão precisando aprender uma nova língua, que estão querendo fazer um intercâmbio, que estão querendo entender mais sobre isso, tá bom? Inscreva-se que tá vindo muita coisa legal. Vai vir mais alguns vídeos com conteúdo pra preparar pro intercâmbio e aí logo eu começo a filmar as escolas e vai ser muito legal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, obrigada por ter assistido. Tchau!